Começou galera, mais um vídeo de Sky Wars, dessa vez Mike, a gente não pode se matar porque a galera falou assim, para de narrar porque senão eu vou dar um murro na sua boca É mentira! Ele é louco mesmo? Não sei não O cara é louco, ele é doido Eu vou tentar pegar o cara Ai Mike caí Ai Mike O cara tá fazendo cair humano Caraca, boa Mike Mike olha aqui Pra outra ilha Matei Batei o que atrás Sério? Você acha que foi uma flash? Ah, eu vi um dano, foi você? Levei uma cutucada Não, é porque ninguém me cutuca no Facebook Vamos fazer esse homem com essa arco flash explosivo Eu fico até sem chão, literalmente Vai, vai, vai Me defende boy Ai meu deus do céu, ai meu deus do céu Ai, vai, 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 vai Cuidado, vai, cuidado Nooo Nooo Ooooo 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 Caraca, vou escrever, nossa que mito, meu deus Que mitos agresivos Só bom, solto o nível Solto o nível Caraca, tem quem pega me quer não Tem quem pega me quer não Faz apoio de outro nível ai Oooo Oi Ooooo Tem muito Que você fez isso comigo? OSi Eu não sei Eu não sei O que aconteceu? Tipo se eu explodir voei não estou vivo Descer, que eu peguei bem na cara E bluf Vou colocar um nível superior aqui O cara que fez faculdade essa água? Fez Mike, Mike, aciona, tentei, Mike, aciona Ele errou o enderpeel, o que você tá fazendo, Mike, você tá fazendo, Mike? Volta, Mike, você é louco Sou doido Caraca Sou doido Ele vai copiar o design de minha ilha? Pô, Mike Vai lá, Mike Enderpeel embaixo de você, Mike Tem dois caras embaixo de você, Mike, tem dois caras embaixo de você Mike, tem mais um cara aí, tá subindo, Mike, subiu, subiu Mike Meu Deus, Mike, caraca Sem que você fale, assim que é bom Pode sonar, pode sonar Pode sonar, você tá louco? Não, peraí, peraí, será que alguém vai vir? Pereceu, pereceu, pereceu Mike, pula na água, pula na água, Mike, pula na água, pula na água Meu Deus, Mike Caraca, cadê ele? Cadê ele? Bota, bota mais aqui, Mike, faz um quadradão gigante Bota mais aonde, aqui? Sim, vai botando, aqui do ladinho também, ó Obrigado Ah, peraí, peraí, alguém, algum ser pausou aqui Vai, Mike, Mike, fica na água Vai, Mike, subiu, subiu na água Olha lá ele Eu morri E ele ficou vivo Ele tá onde? Ele tá subindo aí, ele tá subindo aí, Mike, cuidado Toma cuidado Cadê ele? Tá subindo aí, do seu lado, ó CB Aí, Mike, aí, ó Sai daqui, sai daqui, sai daqui Ele caiu, hein Ele caiu lá embaixo Mas ele tá subindo ainda, Mike Tem um trem me atacando, tem um trem me atacando Tá me atacando Tá me atacando, gente Galera, começamos uma partida aqui No caso, tá eu, o Mike e o JV Porém, o Mike não tá Né, JV? Eu posso explicar? Explica, por favor Porque eu não tô entendendo mais isso Galera, é o seguinte Eu conversei com o Mike E a gente trocou de canal É... Galera, e... Peraí aqui, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Que susto Morrer, será? Vai Ui Ih, rapaz Que mentira Aquilo foi uma mentira É mentira Existem muitas coisas na vida, galera Que são mentiras E aquilo é uma mentira Ó, o cara foi pro meio O cara foi pro meio Prepara pra ir pro meu Pega, pega a lua doenda Pega, pega a lua doenda Vai, Tom Espera, obrigada Espera, obrigada Deixa eles conversar ali Eles tão se reduzindo agora Se eles forem em time Meu coração vai travar Ele vai bugar? Vai bugar Nossa, cara, esse cara errou uma flecha Nossa, outra flecha aqui também Como que tá tendo essa guerra aí? Ah, é um outro cara do outro lado Tá atacando flecha Tá vindo parar aqui Nossa, eu estou conversando ali Do you wanna be my friend? Yes But first, let me take a selfie So, eu posso explodir a base dele Agora, tem aquele cocô Saí, 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 saí Ele cai Eu vou cair Não tem mais nada Eu vou cair Cadê ele? Ele morreu? Cadê ele? O que aconteceu com o corpo dele? Ih, rapaz Ele deu desce Eu não recebi nem um... Um cara não queria me derrubar Agora é você que vai pra vala Pá E aí, o que a gente faz agora? Agora a TNT começar a pegar fogo A gente bate no outro Não, não Com a mão Com a mão Com a mão Com a mão Então, tira esse negócio aí E vou ver quem sobrevive Ai, pera aí Você já tirou minha vida, hein Nossa, meio coração Desculpa Você não pega fogo mais não? Pega fogo, trem Deixa eu só colocar fogo Com a lenha Você vai pegar fogo não? Pera aí Agora vai pegar fogo Agora vai Como é que eu tô com medo? Taca flecha pela lava Boa ideia Você é um esperto Tá pegando fogo, bicho Chama o bombeiro lá Ai, eu acabei agora Ai, meu Deus do céu 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 Fudiu, foi nada Vamos lá, vamos lá Esse mapa eu sou tipo imortal Ninguém pode matar Não Não, 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 não Não, não, não Você vai embora Você vai embora Não Tá vendo o pé que me é amarelo? O pé que me é amarelo? O que foi? O cara veio na minha direção Eu dei um tapa nele Isso, eu voando Vai, Mike Meu Deus, Mike Meu Deus Caraca, achou a cabeça de mulher Vamos disfarçar com essa cabeça Meu nome é Maria Oi, Maria Oi, pera aí Maria é o nome Eu vou chamar Vou mandar de nome Meu nome agora vai ser Pedra Maria Vamos embora Não, pedra Você mudou pra pedra Sim Tantas possibilidades Pedra Pedra Pode me chamar de Armando Sorriso agora Você tá mudando de nome Cada segundo Não tem como saber Já tem outro homem Que ele encarpado Pera, você mudou pra homem agora? Meu nome é Armando Sorriso Fala aí pra você Eu tô confuso Cuidado, fake Tô vivo ainda Que ideia de jirico O que é errado O Brasil não vai ter copo Meu Deus Ele morreu O Brasil vai perder O Brasil vai perder Galera, quer um sinal O que é que o cara perdeu É porque o Neymar Vai cair Vai se confundir Pera aí Eu podia te matar Nessa ponte aí Só que eu Deixei você viver Então Mateu o cara Fechada Ah, tem outro cara vindo Ah, não Ele veio de novo Por que ele tá vindo Teu homem atrás de você, homem Matei Não Ele me deu presente, Murilo Então, se eu matar você aqui agora O que? Não, não Não que eu consigo, entendeu Só um exemplo Você tá perto de mim? Não, não Galera, quando o Pac fica calado assim Ele sempre tá do meu lado Não, você não tá do meu lado Dessa vezão Você acha que eu tô bobo? Galera, eu acho que o Pac vai morrer antes de mim Se ele não morrer antes de mim Se eu morrer antes dele Eu vou dar um tapa na minha cara Ai, meu Deus Comecei a comer Ai, eu comecei a Eu comecei a Eu comecei a O que que é isso? Não, não Eu vou morrer Eu vou morrer Porra, virando o pé quietinha Pera aí, pera aí, quietinha Pou Tampa Tampa, quietinha Pega o balde Agora 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 Nossa, Mike Funcionou pra mim Calma, calma, calma Pem Funcionou Emily, eu morri Toma aí, Mike 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 Caraca Que caracada Que eu tenho agora Nossa, galera Que sorte Tá vendo, Mike? Eu vou doido Vai doido, vai doido Você não vai fazer isso Você não é louco Vai, moço Meu Deus Chambrou Vai, peraí Vem, doido Não, morreu Cara, safado Mike, mais um, mais um, mais um Ficou bem Cai lá embaixo Cai lá embaixo Ai, ai Ai, mais um, mais um Mais um Meu Deus, cadê ele? Foi eu? Ele tá aqui Ele tá aqui Ele morreu assim Como é que o cara Entre o dedo? Ó o cara que é lá Vem, doido Vem, doido Os cara é besta Vai Nossa Nossa Os cara que é Hulk Vai, vai, vai Meu Deus, acertei O cara é bom Nossa, ele Me deu muito dano Ai, ai Você sabe a frase, né, moço Qual? Quando o cara é bom Outro nível Olha aí, galera Olha o cara falando Quando é bom Outro nível Olha quem morreu Olha o chat Eu tô ouvindo ainda Quando é bom Outro nível Quando é bom Outro nível Outro nível Vai, Mike Mike, Mike Pula na água Mike, pula na água Pula na água Mike, pula na água Meu Deus, minha água Tá tapando O cara saiu voando muito O cara saiu voando muito O cara saiu voando muito O que que eu ia na minha água? Mike, tá vendo eu? Tá vendo eu? Você aposta quanto que eu faço com o Emmanuel agora e faço o MLG? Eu duvido Você duvida? Eu aposto 15 Quinzão. Quinzão. Se eu tiver na BG, eu te dou 15 reais. Tá gravado. Galera, vocês ouviram. O Mike pediu. E eu... Vocês ouviram mesmo. Vamos lá, então. Vamos lá, Mike. Pra você, pra você. Pra todo o Brasil. Você vai cair na ilha. Nossa! Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Vamos lá. Nossa, MLG, MLG. MLG, MLG, MLG. Ai, não. Eu errei. Nossa, eu não consegui fazer. Que raiva. Tem nada, nada, nada. Então essa ponte, galera, eu vou chamar ponte do arriscamento. É. Porque é muito arriscada. Foda-ruído. Tem medo, não. Tem medo, não. Eu não tenho... Mike, moleque, não. Ah! Ah! Eu juro que foi sem querer. Eu ia... Meu Deus. Eu juro que eu era pra apertar pra ver quanto tempo você faltava pra eu tacar o Enderpeel. Agora eu posso tacar o Enderpeel. Eu juro. Não, agora eu não quero saber mais, não. Tá brabo? Eu tô brabo, mano. Ai, moço. Ai, cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o cara? Subiu? Eu não sei. Sumiu. Rapaz, o homem nem morreu. Moço? Oi, moço. Oi, moço. Tô botando... Tô botando... Onde você tá? Onde você tá? Tô ok, tô ok, tô ok. Pula, 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 pula. Pula! Merda! Ai, ai. Que júbilo, hein? Você armou pra mim de novo. Não armei. Armou. Meu Deus, fazamos sapo aqui. Emenda a chuvinha aqui. Fazendo o fim. Vai, vai, tu fazendo também, tu fazendo também. Vai, vai, vai. Aciona, aciona. Meu Deus, pega, eu fiquei. Eu vou cair. Não tem mais nada, pede. Eu vou cair. E não é pelo meio. Pegue, socorro. Tô no meio. Tô com um baú aqui. Eu e um baú. Eu tô caindo pelo meio também pra dar oi pra você. Mais, mais, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Senta, saraí, pô. Nossa, tá até agora. Ai, ai, morreu. Bom, galera, então eu vou te acima por aqui. Eu espero que tenham gostado. Se você gostou da game favorito, a gente acabou desse jeito mais do menos. O Super Mario ficou tão bravo que ele fechou o jogo e foi embora. É, foi bem.